Música Olá pessoal, como vocês estão hoje? Hoje nós vamos falar de These Broken Stars da Amy Kaufman e da Megan Spooner Sobre o que é esse livro? Esse livro conta a história de uma nave espacial que se chama Ícaro E todos nós conhecemos a história de Ícaro, né? Na mitologia Aquele cara que tem asas de cera e voa muito perto do sol, as asas derretem e ele cai Então, o que nós temos aqui? Uma pessoa super inteligente que decide, que seria uma ótima piada Colocar o nome da nave espacial dele de Ícaro Já dá pra adivinhar o que acontece com o Ícaro, né? Titanic no espaço Então essa nave cai em um planeta desconhecido, um planeta estranho E nós temos esses dois aqui que são os únicos sobreviventes Apesar disso ser uma enorme coincidência, tem uma explicação plausível Pra por que eles são os únicos sobreviventes desse acidente Ela é a Lilac, riquinha, princesinha e mimada Imagina a situação dela em um planeta selvagem E ele é um soldado, um herói de guerra Então esse é um território um pouco familiar pra ele, né? Está em lugares conhecidos, com poucas chances de sobrevivência Com poucas maneiras de sobreviver E o livro conta a jornada dos dois nesse planeta desconhecido Tentando sobreviver e tentando descobrir uma forma de mandar um sinal Pra alguém ver que eles estão ali presos, que eles estão vivos Pra resgatar eles Eu sei que parece uma história um pouquinho, né? Assim, quando você fala desse jeito Mas não é Acreditem quando vocês começarem a ler Se vocês pegarem pra ler quando o livro for lançado aqui no Brasil Esse livro será lançado no Brasil pela editora Novo Conceito Não é uma história muito simples Ela é uma história cheia de mistérios Então é por isso que eu não posso falar mais do que isso E esse livro é tão bom, gente Ele é tão legal Ele tem tanta coisa a mais nele do que eu posso falar pra vocês Tem tanta coisa a mais do que parece Já deve ter dado pra imaginar a dupla que esses dois formaram Uma princesinha e um soldado Mas eu acho que essa foi a parte mais legal do livro Porque eu comecei ele um pouco assim Eu tinha altas expectativas Aí os primeiros capítulos fizeram as minhas expectativas irem lá embaixo Mas depois, gente, fica extremamente bom Especialmente os personagens Você começa tendo uma visão deles um pouco superficial E nós vamos vendo eles se aproximando Vendo a história deles Por trás de toda aquela faceta que a gente vê logo de cara E nós vemos eles se odiando E eles começando a gostar um do outro E é lógico que é uma história de romance Se um cara e uma menina ficam presos E eles são muito diferentes Vai ser uma história de romance Mas é um romance tão bonitinho E tão gostoso de ler, gente É tão legal ver a interação dos dois É a principal coisa desse livro que me fez realmente gostar da história Foi a interação dos dois Foi como eles tinham que se aturar Pra poder passar por aquilo Mas ao mesmo tempo não era uma coisa extremamente forçada Entende? Não era uma coisa dramática demais E... Ai, gente, é muito bonito É muito legal É muito bom Esse é um daqueles livros que eu queria sair falando tudo que eu gostei nele Mas eu não posso Eu tenho um certo fraco por personagens Eu prefiro que uma história seja mais simples E os personagens sejam muito legais Muito bons Do que ter uma história muito mirabolante Com personagens mais ou menos E aqui nós temos os dois A história é muito legal Quando você vê o universo aqui Parece uma coisa simples E ele vai se expandindo E vai abrindo E você vai vendo Que tem muito mais ali Que tem muito mais coisas Sobre essa história Sobre o universo em que ela se passa E é muito bacana Eu comecei a ler esse livro no domingo à noite E terminei na segunda-feira Pra vocês verem como é que eu voei por ele Porque tava impossível de largar É um livro que eu achei impossível de largar Eu tava lendo E eu queria só continuar lendo Só continuar lendo E o próximo capítulo E o que vai acontecer agora E agora O que eles vão fazer E, gente É impossível colocar de lado Fiquem de olho, então Pra quando é novo conceito Publicar esse livro Porque vai ser um sucesso aqui no Brasil Tenho certeza Ele é muito bom Por hoje é só, então E eu vejo vocês na próxima Tchau Tchau